Então, nós estamos aqui agora recebendo as instruções do funcionamento das diversas lagoas. Já passamos lá onde o esgoto chega, passamos lá na parte do gradeamento, onde são retirados os detritos maiores que vêm junto com o esgoto, na parte de areia também, onde é tirada uma parte, nas lagoas de decantação lá em cima, agora estamos chegando aqui na parte de baixo, aqui tem mais três lagoas gigantescas, lagoas preparadas para 51 milhões de litros de água, é muito de líquido, vamos dizer assim, olha isso. Então, o técnico estava explicando uma coisa interessante, que as lagoas têm, o sistema é limitado, a tratar tantos mil litros de esgoto por dia. Quando chega na temporada, quando chega nos feriados prolongados, chega nos feriados prolongados, que a demanda aumenta de uma forma assim, substancial, aí o que acontece, o esgoto vem, olha o marranzinho aqui, pulou dentro do esgoto, olha lá, eu não, deixei não, ela que pulou, ela pulou por livre e espontânea vontade, ali ela vai embora, vai que vai, não sei para onde ela foi agora, olha ela lá, olha a rã, olha a rãzinha, onde você vai? Vai que vai lá, nada, está acostumada, daqui a pouco ela encontra um lugar para sair, então, à medida que chega a maior parte do esgoto, o que acontece? uma parte do esgoto entra para o sistema de tratamento, e a outra ele fica ali, fica quietinho aí, que vai chegar a sua hora, então, eles não conseguem tratar tudo de uma vez, e o sistema já é para isso mesmo, então, o processo de tratamento é bastante prolongado, eles vão tratando à medida que vai, as lagoas vão abaixando, vai tratando, puxa daqui, vai, e isso aí fica aí direto.